Outubro é o mês de prevenção contra o câncer de mama. Tendo isso em vista, o GGBS, Grupo Gestor de Benefícios Sociais da Unicamp, promoveu um evento com a temática. É uma ação em parceria com o SECOM, do GGBS, organizou a campanha Outubro Rosa e Novembro Azul. E esta é uma das ações do Outubro Rosa, é a palestra com a doutora Natália. Além desta ação, nós temos as faixas que estão divulgando, que além de divulgar os eventos, divulga também a própria campanha, divulga o alerta do mês em relação ao câncer. E temos botos que também serão utilizados, além do GGBS, está participando da campanha a EduCorp e o DGRH como apoiadores dessa iniciativa. Em clima descontraído e intimista, a médica Natália Nomura conversou com as mulheres que participaram do evento. A gente tem duas coisas diferentes, a gente tem a prevenção e o diagnóstico precoce. Então, a prevenção, nós vamos conseguir usando os hábitos de vida saudáveis. Então, evitar tabagismo, bebida alcoólica, ficar de olho nos alimentos muito industrializados, ficar de olho em quem tem um antecedente familiar de câncer de mama. O antecedente familiar é mãe, irmãs e filhas. Essas pessoas a gente vai olhar com um olhar de maior risco. E aí a gente sai da prevenção e chega no diagnóstico precoce. Então, as lesões que a gente vai achar nas mamografias já são lesões de câncer e que quanto antes a gente diagnostica, antes a gente trata. Além de tirar dúvidas sobre o tema, as participantes ainda puderam conhecer os diferentes tipos de nódulos que surgem nas mamas. Para isso, foi utilizada a Mama Amiga, um modelo didático que ajuda as mulheres a simular o toque na mama e o que procurar na hora de fazer o autoexame. A doutora Natália ainda deu a dica para quem tem o receio em não fazer o exame da forma correta. O mais importante do que uma técnica do exame é conhecer quais são os sinais de alerta. Então, a mulher vai fazer a palpação do jeito que ela consegue, desde que ela conheça a glândula dela. E por isso é importante fazer várias vezes. E aí vamos ficar de olho em alguns nódulos, principalmente aqueles que são mais endurecidos, que são maiores, que a gente percebeu que de um exame para o outro apareceram, que não estavam lá, que estão crescendo. Qualquer alteração de pele, então vermelhidão, descamação, prurido, alterações no mamilo, o mamilo era mamilo para fora, agora está vindo invertido. Ver presença de linfonodos, de ínguas embaixo do braço. São sinais que vão fazer a gente ficar alerta muito mais do que a técnica do exame para buscar um médico precocemente. E também deixou alerta. Câncer de mama não é uma doença exclusiva das mulheres. O câncer de mama é uma doença de glândula mamária. Então, se tem glândula mamária, pode ter câncer de mama. E isso inclui os homens. É que é um volume muito menor, muito menos glândulas, e uma tendência, inclusive genética, menor. Mas existem homens que vão palpar e vão ter nódulos, e é sempre um sinal de alerta. Homem com qualquer nódulo precisa procurar um médico urgente. Homem com qualquer nódulo precisa.